Próximo item da pauta é a proposta de emenda constitucional número 68-2007 de autoria do deputado Luiz Couto, que da nova redação, artigo 93 da Constituição Federal explicação da emenda, proíbe o sigilo processual nos casos de crimes praticados contra a administração pública Relator, deputado Kim Kataguiri Passamos aqui direto a palavra ao nobre relator, deputado Kim Kataguiri, para fazer a leitura do seu parecer Obrigado, presidente Fazendo uma breve explicação sobre o projeto Basicamente, todo crime que for cometido contra a administração pública não pode correr em sigilo na justiça Precisa ser público, mesmo porque um dos princípios da administração pública na Constituição é a publicidade Vossa Excelência tem um mandato exemplar em que exerce o princípio da publicidade Portanto, pautou com muito gosto, tenho certeza, esta PEC para ser votada no dia de hoje Partindo para o voto, senhor presidente Aliás, antes disso, fazer um apelo à Vossa Excelência e também aos colegas da comissão Para que a PEC 163, a PEC 163 trata sobre a vedação da aposentadoria compulsória de juízes Porque o que o parlamento fez? Ele aprovou a reforma da Previdência retirando a previsão constitucional da aposentadoria compulsória E aí o CNJ disse, olha, vocês retiraram da Constituição, mas não proibiram Ou seja, uma interpretação absolutamente esdrúxula E o que a gente quer fazer é colocar na Constituição que está expressamente proibido Então, se fosse possível analisar esse projeto na pauta de amanhã Eu gostaria de fazer esse apelo à Vossa Excelência e aos colegas da comissão Que acredito que ninguém seja contrário a essa PEC Lendo agora o relatório, senhor presidente Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania O exame da admissibilidade da proposta em tela A teor do disposto do artigo 202, caput, do regimento interno Preliminarmente, verifica-se que o número de assinaturas é suficiente Para a iniciativa de propostas de emenda à Constituição Conforme noticia a Secretaria-Geral da Mesa Não há outro sim, nenhum impedimento circunstancial A apreciação da proposta Não vigora intervenção federal, Estado de defesa ou Estado de sítio O texto da proposta de emenda à Constituição apresentada Atende aos requisitos constitucionais do parágrafo 4º do artigo 6º Não se vislumbrando em suas disposições Nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado Do voto direto, secreto, universal e periódico Da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais Não se verifica também nenhuma incompatibilidade Entre as alterações ali previstas e os princípios e regras Que alicerçam o texto constitucional vigente As matérias tratadas na proposta em comento Não foram objeto de nenhuma outra que tenha sido rejeitada Ou tida por prejudicada Na presente sessão legislativa Não se aplicando, portanto, o impedimento que trata O parágrafo 5º, artigo 60 do texto constitucional Deve ser admitido, portanto, a PEC 68 de 2007 Passo agora a tratar da PEC apensada Que é a 34 de 2015 Ela não tramita em momento de vigência De Estado de defesa e de sítio de intervenção federal O que significa que não há limitação circunstancial Também não há limitação formal Porque a referida PEC tem o número necessário de assinaturas De um terço de deputados E não houve rejeição de PEC similar na mesma legislatura O que torna inaplicável o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal Por fim, noto que nenhuma das quatro cláusulas pétreas Previstas no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal É maculada pela presente PEC Pelas precedentes razões Voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 68 de 2007 E da proposta de emenda à Constituição 34 de 2015 Esse é o meu voto e eu peço o voto dos colegas, senhor presidente Sem dúvida uma PEC de autoria do nosso querido deputado Luiz Couto Com parecer favorável o deputado Kim Kataguiri É uma PEC que tem o apoio de todas as tendências dessa casa Como encaminha a União? União Brasil, senhor presidente Seguindo o princípio da transparência Seguindo o princípio da publicidade Que deve ser seguido nos processos judiciais União Orienta Sim, não tem dúvida nenhuma de que isso vai trazer Um grande benefício para a sociedade brasileira Que vai conhecer todos os processos Todas as investigações contra a administração pública Inclusive investigações injustas contra inocentes Que é o inocente que tem o maior interesse Em ter a situação esclarecida o mais rápido possível Para mostrar que não deve e que não teme nada Por isso, União Orienta Sim, presidente Em votação, os senhores e senhoras deputados Que aprovam o parecer do deputado Kim Kataguiri Permaneçam como se encontra O parecer está aprovado Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso Agora eu quero ver como é que você vai fazer Para pegar uma relatoria de um projeto Com parecer favorável o deputado Kim Kataguiri É uma PEC que tem o apoio de todas as tendências dessa casa O parecer está aprovado Todo aquele que o seu passado cai É um inimigo que se deve eliminar Rostos e olhares que não pude perceber Sempre estiveram a nos espreitar Para nos ligar mal que nós queremos te entregar Vida e alma não me importará perder Se tiver um ponto sem me arrepender Seu coração, seu coração Lute sempre com o coração O sangue que se derramou